Olá pessoal, estão todos bem? Hoje estou aqui para falar sobre um produto que tem revolucionado a indústria da beleza, o Energy Bitibar, uma solução anti-envelhecimento eficaz que promete resultados surpreendentes. Antes de mais, o que é o Energy Bitibar? É um dispositivo com tecnologia de microcorrente que estimula a produção de colágeno e elastina, reduzindo rugas e linhas de expressão, proporcionando uma pele mais firme e jovem. Além disso, ajuda na regeneração celular, combatendo os sinais do envelhecimento de forma natural e não invasiva. Os benefícios do Energy Bitibar são imensos. Para além de proporcionar uma pele mais jovem e saudável, melhora também a circulação sanguínea, reduz a aparência de olheiras e inchaços e ainda ajuda na absorção de produtos de cuidados de pele, potencializando os seus efeitos. Ou seja, é um verdadeiro aliado para quem procura manter a pele sempre radiante. Para quem é recomendado este produto? O Energy Bitibar é perfeito para todas as pessoas que desejam retardar os sinais de envelhecimento, tanto para prevenir rugas e linhas de expressão como para tratar esses problemas já existentes. Pode ser utilizado por homens e mulheres de todas as idades, sendo uma opção segura e eficaz para cuidar da pele. Por outro lado, é importante salientar para quem o Energy Bitibar não é recomendado. Pessoas com problemas de pele mais graves, como dermatitis ou alergias, devem consultar um dermatologista antes de utilizar o produto. Além disso, mulheres grávidas e amamentar também devem evitar o uso do Energy Bitibar, pois a segurança do uso durante esses períodos não foi comprovada. Um aviso importante, compre sempre o Energy Bitibar no site oficial do fabricante. Desta forma, garanta a origem do produto e evita possíveis falsificações que podem comprometer a sua saúde e segurança. Além disso, só no site oficial terá acesso a promoções exclusivas e garantia de satisfação. Para finalizar, quer fazer um apelo à ação? Se deseja ter uma pele mais jovem e saudável, clique no link abaixo e adquira agora mesmo o seu Energy Bitibar. Não perca a oportunidade de cuidar da sua pele com produto de qualidade e resultados comprovados. Garanta já o seu e sinta a diferença na sua pele, o link está na descrição, não deixe de conferir. Espero que tenham gostado do Révia e que esta informação seja útil para vocês. Se já utilizou o Energy Bitibar, partilhe a sua experiência nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até à próxima!